Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Rando Favorito e hoje eu quero falar com vocês sobre o calendário, o cronograma que vocês precisam trabalhar para ter o produto certo no momento certo para o seu cliente comprar quando ele quer comprar e não quando o estoque chega para você. Vem comigo! Bom, eu resolvi fazer esse vídeo para complementar um outro vídeo que eu tenho onde eu falo para vocês sobre planejar as suas vendas de acordo com o período, com o mês, com a semana. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui para vocês fazerem uma referência lá depois, mas esse vídeo é mais com relação à nossa organização de calendário e cronograma, seja você uma marca, um lojista, um atacadista ou um showroom, por exemplo, ou mesmo uma feira que vai fazer algum evento para atrair os compradores ou as marcas mesmo. O que a gente precisa entender é que muitos de vocês acabam perdendo muita venda por não saber como administrar esse calendário. é que alguns produtos eles têm, como vocês já devem saber, eles têm uma fase, uma época específica para serem vendidos. Por exemplo, alguns produtos de dia dos namorados, eles têm mais aderência ali, são os produtos que você vai vender especificamente naquele período de namorado, seja lingerie, presentes, coisa com formato de coração, camiseta, enfim, coisas que têm a ver somente com aquela data. Se a gente tivesse um evento esportivo, como a Copa do Mundo, por exemplo, ela também tem um período bem específico. Outra coisa que é muito importante aqui no Brasil, que tem um mercado muito grande, são roupas de ano novo, por exemplo, roupa branca para você ter em dezembro, as calcinhas coloridas que a gente vende muito aí também para presente em dezembro e outros temas como esse que são muito sazonais. E para todos esses é muito importante a gente trabalhar com um cronograma bem organizado e mesmo para as coleções normais, como primavera, verão, para que você também esteja competitivo perante ao mercado. Eu vejo muitos negócios pequenos que eles perdem vendas, estão perdendo vendas por não estarem percebendo que o mercado está trabalhando com esse calendário e eles estão desatualizados. E o cliente, ele não sai na rua pensando especificamente estou querendo comprar alguma coisa da fase 1 da primavera, verão. Mas quando ele está precisando comprar alguma coisa, está com desejo de buscar novas roupas, acessórios, sapatos, etc., quando ele vai ao mercado, que seja o shopping, a rua ou enfim, na internet, procurando o que ele está buscando, ele vai encontrar o seu concorrente com uma oferta muito mais parecida com o que ele tinha em mente, com o que ele queria comprar naquela época, do que você, que possivelmente pode estar desfalcado simplesmente por uma falta de gestão dessas datas. Então eu queria cobrir com vocês aqui as datas principais do calendário de moda para todos esses serviços, seja você uma marca, uma feira, um atacadista ou mesmo um varejista que vai estar comprando para receber seus produtos e disponibilizar para o seu cliente. Então vamos lá. O que é importante a gente entender? Que o mercado de moda, como um todo, os grandes varejistas, as grandes marcas, eles vão trabalhar assim, então é importante você também estar ciente para estar minimamente competitivo ali com a sua oferta. Que vai ser o quê? A gente vai trabalhar com dois semestres, que são o que todo mundo já meio que conhece, que é o primavera, verão e o outono e inverno. E tradicionalmente a gente trabalha com a primeira fase do ano, sendo considerada aqui o outono e inverno, tá? Então aqui a gente vai colocar outono e inverno, aqui nesse primeiro semestre, aqui eu coloquei janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? Só a primeira letra, porque senão não cabe aqui no meu quadro. E na segunda fase a gente teria tradicionalmente aqui a primavera e verão aqui no Brasil. Lá fora é exatamente o inverso, tá? Então a gente vai trabalhar com o calendário aqui das temporadas do Brasil. E é lógico que as temporadas elas se mesclam, principalmente em algumas regiões aí do Brasil, mas o que importa é saber que o mercado da moda vai estar trabalhando com essa separação. Então quando a gente está aqui no primeiro semestre, o primeiro mês de cada temporada, como aqui a gente tem janeiro e aqui a gente vai ter julho, vai ser o mês onde na verdade a gente vai estar limpando o que sobrou da temporada anterior. Então você que tem uma loja, você que tem uma marca, por exemplo, se você tem uma marca e você já fez as suas vendas, esse é um período bom de você aí se organizar, né? Porque é um período que vai ter pouco trabalho, vamos dizer assim, de reposição, de novos modelos, etc. Porque as lojas e o varejo no geral vão estar fazendo liquidação do que sobrou daquela temporada anterior. Então aqui em julho você vai estar vendendo aí as últimas peças que sobraram do seu outono e inverno, porque aqui a gente já vai começar a entrar com o estoque de primavera e verão. Mesmo que em alguns locais, como aqui em Curitiba, onde estamos filmando esse vídeo aqui exatamente em novembro, está relativamente frio lá fora e eu estou aqui de blusa e calça, gente. Porque aqui em Curitiba é assim, a gente está em novembro, já tinha que estar em alto verão, mas não está acontecendo. De qualquer forma, é assim que vai funcionar o mercado. E mesmo lá na Europa a gente vê muito isso também nos Estados Unidos, onde é mais frio, onde eles já entram com o produto de primavera e verão aqui, mais ou menos em fevereiro e março e ainda está nevando. Mas é como vai funcionar as entregas. É lógico que você pode calibrar um pouco mais essa entrega de acordo com a região onde você está. Se você estiver em um local onde você quase não tem inverno, você também pode diminuir um pouco dos recebimentos ou fazer uma compra em produtos que são menos atrelados ao frio, por exemplo. Mas é assim que as marcas vão estar vendendo, né? Eles vão trabalhar com essas coleções fechadas dessa forma. Então, essencialmente aqui, você vai finalizar essa coleção, independente do clima que está lá fora, para você receber novidade a partir aqui de agosto, tá? Então, como que o varejo vai trabalhar no geral? Fez essa limpeza aqui em janeiro, por exemplo, depois de dezembro, que a gente vai chegar lá. Aqui em fevereiro é aquele mês meio morto, né? Então, eu coloquei até uma flechinha aqui para baixo. Então, todos vocês que estão fazendo vendas aí já no varejo devem capitalizar aqui novembro, dezembro, principalmente, onde o varejo é muito aquecido, principalmente em moda, para presente, para roupa, para festa, para roupa para ano novo, roupa para férias, né? E todos os acessórios, sapatos, etc. E também a temporada do verão, que é muito forte aqui no Brasil, e daí vai chegar janeiro, fevereiro, está todo mundo de férias. Geralmente, a gente tem o carnaval aqui, né? Entre fevereiro e março. Então, as pessoas não estão ativamente comprando nada. Elas ainda estão usando o que elas compraram bastante. Geralmente, o pessoal se endividou aqui, né? Para gastar bastante dinheiro aí naquele período. Então, as suas vendas de dezembro, elas devem se sustentar e sustentar o seu negócio aqui, mais ou menos, em janeiro, fevereiro, para passar esse periodozinho aqui de vacas magras. Mas é muito importante que você já saiba que você vai ter que começar a entrar com algumas novidades aqui, mais ou menos no finalzinho de fevereiro para começo de março, que é o que a gente chama de uma coleção transitória, tá? Então, não necessariamente você vai ter a coleção completa da marca, mas você vai ter algumas coisinhas ali, que é o famoso meia-estação, né? Que é um termo que se usa ainda muito aqui no Brasil, que vão ser alguns produtos, só para dar aquela pincelada, alguns chamam de preview também, tá? Então, você entra aqui com um previewzinho, são algumas coleçõezinhas aqui, algumas peças nessa fase aqui, para a entrada aí com um outono mais forte aqui, mais ou menos em abril, né? E aí a gente tem um outro período aqui no primeiro semestre, que é muito importante para o varejo, que é mães. Esse é um período onde a gente tem uma venda bem forte no varejo, de moda feminina, principalmente em todos os setores, acessórios, moda íntima, né? Os pijamas vendem muito bem, e roupas mesmo, sapatos, bolsas, são todos presentes que acabam tendo muita saída nesse período. E para isso é muito importante você já estar com esse estoque aqui a partir de abril, porque o Dia das Mães está no segundo domingo de maio, e as pessoas vão começar a comprar lá pelo final de abril. Então, o que acontece? Se você não está recebendo um estoque legal, novidade, disponibilidade de tamanhos, etc, e várias faixas de preço aqui em abril, e você for receber lá pelo dia 20 de maio, por exemplo, mesmo que seja uma coleção de outono, e você diga, ainda não esfriou, eu ainda tenho coisa do verão, aquilo já é estoque antigo, as pessoas já quase não querem mais comprar aquilo, e você vai perder muitas vendas aqui de Dia das Mães por não ter novidade, por não ter muitas opções para oferecer para as pessoas presentearem. Então, percebem como é importante você ter o estoque certo no momento certo? Então, passado aqui o outono, e você vai fazer uma venda boa aqui em maio, se você está no mercado de moda feminina, aí você vai ter o alto inverno, que deve chegar aqui mais ou menos em meado de maio e junho, e no Brasil ele é realmente mais limitado, em algumas regiões do Brasil a gente tem um inverno mais longo, mas de qualquer forma você vai receber essa novidade mais ou menos aqui em maio para junho. E aí a gente acabaria com essa temporada, com essa coleção toda aqui que você deve ter feito essa compra para outono e inverno. E aí vem a limpeza disso daqui em julho, você vai fazer uma liquidação para limpar as últimas peças que sobraram dessa temporada para abrir o espaço também de arara e de display que você vai ter para começar a receber exatamente no mesmo formato aqui. Você em agosto vai ter um preview, aquele meia estação, algumas peças aqui para começar a temporada de primavera, e setembro é bem importante que a gente já comece aqui a receber um estoque bem legal de primavera, porque é um momento bem morto também de varejo. Em agosto quem trabalha com masculino pode capitalizar sim na temporada de dia dos pais, que também é o segundo domingo de agosto, e a gente também tem um fluxo, se você está em shopping, em alguma rua de comércio, onde as pessoas estão saindo para comprar esses presentes de dia dos pais, e você pode tentar vender outros segmentos aí, outras categorias de moda feminina, etc. Mas no geral, mães acabam sendo mais fortes do que pais, porque a moda feminina tem realmente um mercado muito maior. Mas não deixa de ser uma oportunidade aqui, então setembro é bem importante que você venha com novidades. Esse ano, esse vídeo está sendo gravado aqui em novembro mais ou menos, esse ano aqui a gente percebeu uma queda, ainda mais que é outubro de 2018 que a gente está falando aqui, a gente teve eleições, então esse setembro, outubro aqui foi bem difícil para o varejo, principalmente para quem não tinha estoque novo. Quem conseguiu se segurar aqui foi quem fez essa transição legal, com um pouquinho de preview, novidade, ou seja, as únicas pessoas que estavam aí comprando roupa nesse período, foram comprar onde? Onde tinha novidade, onde elas viram coisas novas, que encantou elas, e que também tinha a ver com os dias futuros que iam vir aí, os próximos meses e a temporada. E aí, novamente, a gente entra aqui em outubro e novembro, lá por novembro você deve vir aqui com um alto verão, então se você trabalha com um pouco de moda praia, aqui já é o momento de trazer. Qualquer coisa relacionada a presentes de Natal, a gente já vai trazer também em novembro. Agora o mercado está se atrasando um pouco mais, as vendas de Natal estão caminhando mais para dezembro, mas a gente não deixa de capitalizar um pouco nessa novidade aqui, para quem já está se adiantando um pouco em novembro, e para chegar ao final de novembro você está bem estocado das coisas que não podem faltar, que são os presentes, roupa para festa, de Natal, de família, e de Ano Novo, principalmente, que é um mercado muito forte aqui no Brasil também. Um outro ponto que vem acontecendo, que foi importado aí recentemente nos últimos anos, é o famoso Black Friday, aqui que eu marquei em novembro, que é uma sexta-feira aí no final de novembro, onde começou no e-commerce, isso é uma tradição aí dos Estados Unidos, que segue da data de dia de ação de graças nos Estados Unidos, que é uma outra data onde eles presenteiam muito antes do Natal, e daí passou aquela data, eles fazem essa liquidação na sexta-feira depois do dia de ação de graças. Então as pessoas que querem comprar com desconto, elas compram depois que passou o dia de dar os presentes. A gente não tem essa data de presentear em novembro, mas como tem assim um hiato aqui, vamos dizer assim, de varejo, as pessoas acabaram aderindo a isso, e os clientes brasileiros já estão aí um pouco acostumados também a buscar principalmente no e-commerce a questão aí do Black Friday. Então o que eu sugiro para essa fase aqui do Black Friday? Sobrou algum refugio de algum estoque anterior, ou você pode tentar buscar uma consignação, algum produto encalhado aí do seu fornecedor que você não precisa comprar, disponibiliza para você trazer o fluxo do Black Friday para lá, pelo preço, e aproveita para vender um produto bom. Se você tiver um produto bom e novidade aqui de verão, você vai conseguir sim atrair essas pessoas pelo preço e vender um produto de preço cheio com uma margem boa aqui também no Black Friday. E aí dezembro é a época que a gente precisa fazer uma venda muito boa, porque como eu disse, vem janeiro e fevereiro, que geralmente são baixos de varejo, porque as pessoas estão preocupadas com outras coisas, já compraram muita coisa aqui em dezembro. Então se você não tiver o estoque bom aqui para dezembro, você vai sofrer por pelo menos uns três meses. É por isso que é muito importante que essas entregas estejam em ordem. Se você for uma marca, que você esteja entregando para quem comprou os seus produtos da sua marca no momento certo, porque senão eles não vão conseguir vender, e se eles não vendem a sua marca, eles não vão comprar novamente. E se você é comprador de uma loja, que você faça uma compra de forma que você sabe quando que você tem que receber, e que você também cobre aquele fornecedor para ele te entregar no momento certo. Porque sem receber o seu produto no momento certo, você vai acabar perdendo todas essas fases primordiais aqui na venda do negócio de moda, que você não pode ficar sem, que se você não tiver o produto disponível ali para vender para o seu cliente, ele vai em outro lugar que tem. E isso não pode acontecer com você, certo? Eu espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida aqui com relação ao calendário geral aqui, de como que a gente pode fazer esse cronograma, deixa aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações aqui no sininho, para você ver cada vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal também. Tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo.